O Fallen tá junto ali com o Fênix, o Fênix tá junto com o Fallen. Que isso, Fallen? Bem que o Hunter podia estar com muita vida, né? Ele viu, ele viu, ele viu, o Fallen viu. Nossa, olha o flick que ele tentou dar. Não toma dano, velho, não toma dano, eles sabem que tem... Ó, beleza, Fallen. Olha o Monezinho, olha o Monezinho. Nossa, o Fallen... Olha, acho que ele já passou. E passou mesmo. Beleza! Vambora! Que round do Fallenzão só tapa, mano. Que isso, velho. Que isso, professor. Vambora, velho. Era isso que eu queria, Tigrão. Então, bota o Fallen no mesmo server que o Monezinho, porra.